Olha, aconteceu hoje em Piedade a 16ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba. Prefeitos e representantes de 27 cidades da região de Sorocaba participaram do encontro. Um dos principais assuntos discutidos foi o desenvolvimento regional do turismo nesses municípios. A gente está junto, a gente está no todo. Então a gente consegue, tem municípios, tem uma vocação para a indústria, outro para a agricultura, outro para o turismo. E nós estamos aqui pegando esse gancho de turismo rural, agricultura e turismo. A gente entende que o turismo só acontece de fato quando ele é regionalizado. Então estamos felizes com a formação da região metropolitana de Sorocaba. Nós temos as regiões turísticas também, então o turismo trabalha regionalizado, é inerente à atividade. E agora eu vejo que a gente vai ter uma governança muito mais forte para desenvolver de uma forma muito mais rápida e eficiente os produtos turísticos e trazer dinheiro, trazer emprego e renda para a população aqui da região. Além disso, também foram abordados temas relacionados ao atendimento de pessoas em situação de rua e ao plano de desenvolvimento integrado do transporte urbano. Esse trabalho de integração, de repente, você ajudar esses moradores a ir até o lugar e você cuidar dos seus, né? E cada cidade cuidar dos seus, dentro da política existente. Eu acho que a gente consegue chegar num denominador comum e resolver mais tranquilamente o problema. O prefeito de Itu, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Sorocaba, avalia que os encontros são uma forma positiva para debater os principais problemas regionais e trocar experiências entre os municípios. São 27 cidades com uma grande representatividade no PIB e isso, e você vê características diferentes, por exemplo, Itu é uma cidade mais turística e industrial, Piedade é uma cidade mais agrícola. Nós temos muito a aprender uma com a outra.